Agora nós vamos cadastrar a imagem aqui para o nosso produto. Algo bem simples e bem interessante também. No caso de eu armazenar a minha imagem, eu posso deixar diretamente a aplicação larval. Eu posso utilizar o recurso de S3 da Amazon. Ou qualquer outro bugging externo que eu quiser utilizar. Larval é totalmente flexível quanto a isso. Então eu vou armazenar localmente mesmo. Só para conferir aqui as configurações, então dentro de config, temos aqui file systems. Veja que por default aqui, nós acertamos para public. Deixa eu cumprir no meu arquivo .em, se existe essa variável aqui. Não existe, então por default vai fazer o upload para public. Então quando é public, ele vem dentro de disks e pega essas configurações aqui. E vai armazenar nossos arquivos dentro de storage path, app, public. Isso eu já mostrei em aulas anteriores. Se você não vê, é importante que veja para entender essa dinâmica aqui. Inclusive aqui dentro de public, aqui não vai mostrar? Não, está mostrando aqui dentro de storage. Eu tenho um link simbólico que aponta justamente para esse pfk, que é dentro de storage. Storage pfk pega o nosso território storage da aplicação larval. App, public. Então por default, nossos arquivos serão feitos apelos para cá, dentro de storage. App, public. Então vai vir para cá. Legal. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Vou lá no nosso formário, que vai ter o nosso upload em si. E vou dar umas configurações nele. Então trabalhar preeminente o nosso create. Ele tem que ter que ter o enctype multipart farm data. Já tem isso. Deixa eu conferir se meu id também tem isso. Não tem. Então tem que fazer aqui o nosso enctype multipart farm data. Porque sem isso daqui não vai funcionar o upload. Agora eu vou lá no nosso controller. Vamos trabalhar primeiramente a lógica que faz o upload do arquivo aqui no nosso store. Então aqui, primeiro passo. Preciso verificar se existe um arquivo para o upload. Você se informou esse cara. Isso tem que ser antes de inserir aqui, porque eu tenho que atualizar também o nome da imagem. Então se... Qual que é o nome do campo lá de imagem? Deixa eu abrir com o nosso form. Image. HashFailImage. E... Posso verificar se é válido também. Posso pegar aqui request. Image. IsValid. Para verificar se é válido. Se tiver ok aqui, é porque eu posso usar o upload do arquivo. Só para debugar. Apelou. Colocar qualquer coisa só para cair aqui dentro. Então se eu vier aqui no cadastro hoje, por exemplo. Se obviamente você não colocar a imagem, já que é opcional, não vai cair ali. Nossas validações não exigem imagem aqui. Mas se eu coloco... Deixa eu só conferir também a validação, ver se está ok mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui já está validado. Aqui é do tipo image. Perfeito. Tem que ser esse mesmo. Então se eu quiser ter certeza se eu tinha validado isso. Então se eu coloco a imagem aqui. Então eu pego a imagem aqui. Manda enviar. Ops. Então agora eu coloco os valores aqui para validar. Faltou a imagem. Caiu lá. Perfeito. Então aqui eu vou fazer o upload dessa imagem aqui. Vou fazer o upload da forma mais simples possível. Se você quiser conferir aqui, eu vou fazer aqui direto só para mostrar. Eu já mostrei bastante detalhes disso. Posso simplesmente pegar request image. Já vou passar aquela flagada do tipo file. Mas ele já sabe que ela é do tipo file. E aqui eu já utilizo store. E aqui basta simplesmente passar qual que é o perf que é para salvar ela. E qual o perf que eu quero armazenar essa imagem aqui. Então eu quero mais nada dentro de public. Não dentro de public. Dentro de produtos. Então aqui dentro de storage. App public. Ele vai criar um novo diretor chamado produtos. E no caso aqui ele vai gerar um nome aleatório para essa imagem aqui. Ele vai me devolver aqui a imagem e o path dela. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Atualizo aqui. Confirmo o envio. Vejo que salvou essa imagem lá dentro do nosso path. com esse nome aqui. Se confir que estão dentro de storage. Deixa eu humanizar aqui. Storage app public. No caso public. Products. Está aqui. Exatamente essa imagem aqui. Final V. Final V. Ok. Então aqui eu já tenho a imagem que ele acabou de fazer upload. Então aqui eu vou criar uma variável chamada por exemplo. Image path. E recebe esse cara daqui. E aqui ó. Veja que o nosso data. Lá no nosso produto. Deixa eu conferir aqui o nosso produto. Lá no fillable ele já tem aqui o nosso image. Certo? Que é o que eu tenho que passar. Então aqui. Eu pego aqui data. Na posição image. Recebe. O path onde foi armazenado. Para essa imagem aqui. Simples assim. Então ele já vai associar esse novo produto aqui. E vai ter na coluna image. O caminho onde a imagem dele está salva. Posso salvar aqui. Ele já vai criar então o produto com o dado correto. Se eu atualizo aqui. Confirmo o reenvio. Provavelmente fiz o upload de novo. Fiz o upload aqui de novo. Da nossa nova imagem. Dessa mesma imagem. Só com um nome diferente. Nós vimos também que é possível. Passar aqui um story as. Para definir um nome. No caso aqui eu não estou me preocupando com isso. Vou deixar qualquer nome aqui. Então fez o upload dessa imagem. Já salvou provavelmente com o nome aqui correto. O que eu vou fazer? Aqui na nossa listagem. Eu vou colocar. Exibir a imagem se eu quiser. Então aqui. Vou colocar uma nova coluna. Chamada imagem por exemplo. E aqui no td. Eu posso verificar se existe essa imagem. Então eu podia colocar uma imagem de full. Se eu quisesse. Fazer um else aqui. E deixar uma imagem de full. Para quando não existe imagem. Então se existe a imagem. Então eu posso fazer aqui o nosso produto. Image. É porque é diferente de nu. Então ele vai entrar no nosso if aqui. E aqui eu faço img. O search dessa imagem. Posso. Como ela tem um link simbólico aqui. Para dentro de public. Então veja. Então aqui dentro de public. Deixa eu minimizar aqui. Ficou mais fácil de ver. Dentro de public. Tem aqui o nosso link simbólico só. Então eu posso utilizar nosso. Public. Ou nem preciso utilizar o public. Posso utilizar justamente os helpers. No caso por exemplo. Helper URL. Vou passar aqui com aspas duplas. Então aqui eu coloco o storage. Então storage. Barra. No caso. Products. Então veja. Históricos de produtos. Barra. O nome do arquivo. Que é justamente. Product image. E no alt aqui. Eu posso deixar o nome do produto. Vou adicionar aqui também um style. Max width. Na argola máxima. De. 100 pixels. Atualizo aqui. Aqui não deu certo. Antes de só conferir aqui. Deixa eu ver aqui por que. Obviamente porque eu não fiz a impressão. Ah sim. Aqui está ok na verdade. O que faltou fazer a impressão? No alt. Deixa eu ver aqui. Por que que não mostrou essa imagem? Teoricamente o link aqui está correto. Pegou o produto duas vezes. Ah porque aqui eu não preciso passar produtos. Que no perf dessa imagem aqui já traz o produto. Simplesmente passa storage. Ficou duplicado ali. Está aqui. Deixa eu já passar aqui um widget também. Está ok. Então veja que está mostrando aqui também. Perfeitamente. A imagem. A imagem desse produto aqui. E eu já vou trabalhar também na edição. Por exemplo. Quando eu editar aqui. O que nós vamos fazer? A lógica vai ser um pouquinho diferente. Posso que eu pegue a mesma lógica daqui. Vamos lá para o nosso edit. Nosso update na verdade. Então a gente. De editar em si. Aqui eu não passo mais request all. Eu creio uma variável data. Porque eu vou alterar ela aqui ao longo do percurso. Aqui eu verifico se informou a imagem. O que nós vamos fazer aqui? Essa lógica aqui já vai atender muito bem a gente aqui. Porém. Por exemplo. Suponha que eu fiz o cadastro de uma imagem para um produto. Então ele tem uma imagem. No momento que eu for, por exemplo. Forse o upload de novo. Ele vai criar uma nova imagem. E vai deixar aquela antiga lá. Então por exemplo. Se eu edito um produto 200 vezes. Vai ter 200 imagens ali para o mesmo produto. Então não é interessante. O que eu posso fazer? Eu posso deletar a imagem antiga. E essa mesma lógica de deletar a imagem antiga. Eu posso utilizar ela também. Não só posso como devo. Aplique ela no momento que eu for deletar um produto. Por exemplo. Deletou um produto. Eu deleto a imagem associada a ele. Que é interessante para evitar. Limpar armazenamento mesmo. Que é algo caro. Então aqui. Eu posso verificar se existe. A imagem antiga. Então ou seja. Nós temos aqui o nosso. Product. Posso ter um if aqui. Verificar se existe essa imagem. Então se product. Image. Vai entrar aqui. Porque existe um valor informado para ele. E agora eu preciso verificar. Se esse arquivo existe. Poderia utilizar obviamente. Os recursos nativos do PHP. Para verificar se o arquivo existe. Porém o Laravel tem isso para mim. Então eu tenho que utilizar aqui. Nossa. Storage. Veja que ele postou aqui com sucesso. Storage. Nossa passada storage. Das opções que ele tem aqui. Veja que ele tem. Um. File exists. Aqui eu posso verificar se o arquivo existe. Então vai verificar se esse cara existe. Por enquanto eu vou dar um D&D aqui. Só para verificar se existe. Lembrando que você vai entrar aqui. Quando eu for editar um produto que já tem imagem. Caso contrário. Ele já ia para cá direto. E funcionaria da mesma forma. Então por exemplo. Se eu vier editar esse daqui. Não vai entrar naquilo e filar. Mas nesse aqui. Tem que entrar. Se eu for uma imagem. Claro. Então eu vou escolher a imagem aqui. Vou mandar enviar. File exists. Exists não existe. Porque não é esse nome. Claro. Aqui é exists. Vamos ver se vai entrar aqui agora. Existe. Então existe esse arquivo aqui. Que é importante a gente verificar se existe. Porque talvez não exista. Eu vou tentar eletar um arquivo que não existe. Vai dar um bug. Então se existe esse arquivo. Posso até fazer esse mesmo. O cara aqui no mesmo. I aqui. Para. Evitar o outro if. Então eu já sei que existe. Ou seja. Tem uma imagem para esse produto. E esse arquivo existe. Então posso deletar. Então peço no storage de novo. E aqui eu chamo o método delete. Lembrando que o método delete aqui. Eu posso passar um array com vários arquivos para deletar. Ou um arquivo específico que é para deletar. Apenas isso daqui já vai resolver para a gente. Então provavelmente vai deletar. A imagem anterior dele. Certo. Acho que minha lógica aqui está tudo ok. Vamos testar. Confirma o reenvio aqui. Colocou a nova imagem. Novamente coloquei a mesma imagem. Mas a imagem antiga deletou. Então veja que não crie um novo arquivo aqui. Ele simplesmente deletou o arquivo anterior. Perfeito. Essa mesma lógica aqui. Eu posso levar lá para o nosso que deletou. o produto. Então o nosso método strike antes de deletar um produto. Eu posso deletar uma imagem que estiver associada a ele. Caso exista. Então se existe uma imagem associada a esse produto aqui. Ele também vai deletar ela. Então por exemplo. Vou deletar esse produto. Agora eu tenho que deletar a imagem dele. Vê se tem três imagens aqui. Tem que ter duas. Então vou vir aqui em detalhes. Vou deletar esse produto aqui. Deletou. Atualizei aqui. Veja que deletou a imagem também. Tchau. 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 Tchau.